Esse é um capso e nós vamos falar agora aqui do governo do estado do Rio de Janeiro que fez uma licitação lindíssima para equipar os presídios aqui de Bangu com TV de 4K, óculos de realidade virtual, computador, videogame, Playstation 5, meu amigo, com jogo FIFA. É, olha só que luxo, meu amigo. É aquele negócio mesmo, o pessoal está indo lá para Bangu para passar férias lá pelo visto, né? Vamos entender o absurdo que é isso daí e qual que é a posição libertária dessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Peter e o Efeito Cantillon Vol. 2, Doppelganger do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Qual que é a ideia? Parece que tem um projeto aqui no estado do Rio de Janeiro para equipar escolas, tá? Então, o negócio não é para equipar presídios, mas equipar escolas. Só que, dentro do complexo de Bangu, né, que tem vários presídios ali, tem escolas ali dentro, que são justamente escolas para os presos. Então, a confusão toda foi essa, entendeu? A licitação do estado previa a compra de vários itens. Então, é um projeto maker, né, espaços maker, que é para os alunos terem contato com tecnologia, fotografia, produção, audiovisual e coisa e tal. Então, aí teriam TVs 4K de até 60 polegadas. É uma senhora TV, meu amigo. Laptops, câmeras fotográficas de última geração, caneta 3D, impressora multifuncional, laser com Wi-Fi, olha que coisa. Videogame PlayStation 5 com jogo FIFA 23. Cara, é a última versão do FIFA. Não é pouca bosta, não, né? Mas, enfim. Aí, o que aconteceu foi isso. O problema é decidir o que é ter isso daí e daí algumas dessas escolas estão dentro do presídio e elas iriam receber esses produtos. E daí o pessoal da CEOP, que é a secretaria de... que lida com as prisões aqui no Rio, né, se opôs. Falou, não, peraí, não pode. Não pode entregar para os detentos material que permita eles se comunicarem com o mundo exterior, né? E daí isso inclui, por exemplo, o laptop e também o videogame, porque o videogame tem algumas funções de você comunicar e conversar nos jogos e coisa e tal. Então, na quarta-feira teve uma retificação depois dessa... é CEAP, desculpa. Não é CEOP, não é CEAP. É a Secretaria de Administração Prisional. Por isso que eu fiquei confuso com a SIGA. Enfim, mas aí houve uma alteração nos materiais, né, nas escolas que vão estar dentro da coisa. E aí parece que cortaram algumas coisas, né? Segundo eles dizem, o secretário ressaltou que o projeto Cultura Maker já existe há dois anos na rede estadual. Então, nas escolas, de forma geral, aqui do estado do Rio, já tem esse projeto. Que bom, né? Acho positivo. Acho bacana as escolas públicas terem isso daí. Ficam me perguntando se realmente funciona, assim, tem um valor pedagógico bacana, mas legal ter, bacana. O problema todo foi esse. Foi quando esse projeto chegou nas escolas que estão dentro do presídio, né? E aí você veja o dilema da coisa, né? Muita gente tá colocando assim, caramba, mas o cara tá preso e daí vai ter uma TV de 60 polegadas, 4K pra assistir, coisa e tal. Vai ter, sei lá, não sei o que sobrou da lista aqui pra eles, né? Tiraram as câmeras, as canetas digitais, os notebooks e o videogame. Mas a TV, a Smart TV de 70 polegadas ficou. Olha só, eu não sei se esse pessoal sabe que Smart TV dá pra usar como um computador também, tá? Tem, se instala aplicativos nela que dá até pra bater papo na internet, né? Eu espero que o pessoal esteja atento nisso daqui, mas enfim. E óculos de realidade virtual e computadores novos continuam na lista, né? Então os detentos vão ter acesso a isso. Mas lembra, não é qualquer detento, são os detentos que estão estudando dentro do complexo de Bangu. O complexo de Bangu, pra quem não sabe, é enorme. São vários presídios ali, coisa e tal, quase uma cidade aquilo aí, né? Enfim, e aí qual que é o dilema desse negócio? Muita gente tá falando, não, que absurdo botar essas coisas todas pros presos lá. Mas olha só, o grande dilema que ocorre nesse caso aqui é o seguinte. Em tese, uma das funções do presídio, de acordo com o ordenamento jurídico atual, de acordo com a criminologia atual, a posição da criminologia, é justamente você educar o preso pra quando ele sair do presídio, ele se tornar alguém produtivo na sociedade. Então, assim, é lógico que a prisão é uma punição, ele tá sendo isolado ali como uma punição. Mas se você não dá a oportunidade do cara estudar, do cara crescer, aprender coisas, também o que vai acontecer? Quando ele cumprir a pena dele, ele vai ser solto, vai acabar voltando pro crime do mesmo jeito, e você meio que perdeu a oportunidade de trazer o cara pro lado bom da coisa, né? Em muitos países do mundo, a taxa de recuperação de criminosos, de pessoas que cumprem a pena e depois não rescindem, não caem novamente no crime, é muito alta. Aqui no Brasil é muito baixa, a maior parte do pessoal acaba reincidindo e voltando pra cadeia também, né? Então, assim, é muito caro isso pra sociedade. Porque um preso na cadeia, ele custa caro, né? Você tem que pagar aquilo ali. E lembra, é tudo licitação estatal, é tudo com recurso do Estado, então você pode ter certeza. É tudo mal administrado, sai tudo caro pra caramba, as licitações são todas aquela maravilha, que o pessoal ganha um dinheirão com isso. E no final das contas, é o dinheiro que poderia estar sendo usado em outras áreas. Poderia estar educando pessoas, poderia estar melhorando o asfalto, poderia estar melhorando as condições de vida das pessoas, acaba sendo desviado para manter esses caras vivos lá num presídio. Então você tem esse dilema. Como é que você faz, né? Você vai precisar ter um investimento pro cara ter alguma educação, ter alguma possibilidade de sair dali, se não, vai sair mais caro ainda, porque você vai ter que manter aquele cara ali quase que a vida toda dele. O ideal seria isso, que a pessoa entrasse na cadeia, cumprisse a pena, se arrependesse, e dali nunca mais cometesse crime, e pronto. Isso seria o ideal no final das contas. Mas é isso que eu falo pra vocês. No final das contas, esse modelo de punição por prisão é uma coisa que, na minha visão, já está totalmente superada. Isso é uma coisa que não tem mais lógica nenhuma. Ah, é uma punição? Sim, é uma punição. Mas, no final das contas, não resolve o problema de forma direta. Eu sou muito mais favorável a uma visão de punição exclusivamente por multa e por valores de indenização. A minha visão é essa. Acho que não tinha que ter cadeia pra nada. Tira tudo que o cara tiver, o cara vai viver na miséria o resto da vida dele se ele cometer um crime, né? Se ele cometer um crime grave, principalmente. E aí você pode falar assim, ah, mas e aqueles caras malucos, aqueles caras psicopatas que adoram matar e coisa e tal? Esse cara não tem jeito. Esse cara não vai ser cadeia que vai resolver ele nem punição nem nada. O que vai acontecer é que você sabe, numa sociedade libertária, você vai ter muita gente com autodefesa. A pessoa que gosta de cometer crimes, numa sociedade em que as pessoas têm meios de se defender do crime, mais dia menos dia vai encontrar alguém com a defesa à altura e não vai passar daquela tentativa. Então, é aquele negócio. A minha visão é a punição por multa, por indenização, é uma punição mais do que suficiente para o caso das pessoas que cometem alguma coisa por um desvio, por um problema. Isso acontece. Tem gente que não é criminoso por natureza, mas acaba cometendo um crime ou por estar numa situação ruim na vida, ou porque se enganou, ou porque está ali no limite mesmo da coisa ética. E aí você tem que punir a pessoa, você pune ela financeiramente. Eu acho que numa sociedade libertária é muito pouco provável haver cadeia porque simplesmente economicamente não compensa. Lembra? A sociedade libertária é aquela sociedade em que você vai escolher quais leis que você vai se sujeitar. Você vai escolher, dentre vários governos que existem na região, aquele governo que você acha mais razoável. E é lógico que um ponto que as pessoas vão observar é o custo desse governo. Porque lembra, do que você escolhe o governo que você quer fazer parte, você vai ter que pagar os impostos que aquele governo cobra. E se esse governo tem um mecanismo de proteção e de penalização de crimes que é muito caro, como é a cadeia, você vai ter que pagar mais caro. Esse dinheiro sai da gente mesmo. É a gente que está bancando esse pessoal todo lá em Bangu. Então, no final das contas, é o que eu falo. Vai acabar tendo uma tendência de você ter punições, cada vez mais punições por multa, por indenização, muito mais do que punições por efetivamente pena restritiva de liberdade, por prisão, como é o caso aqui. E talvez seja pelo melhor, tem um monte de coisas negativas na prisão, nesse tipo de coisa, porque isso acaba virando uma colônia educativa para jovens prisioneiros. O cara cometeu o primeiro crime da vida dele, vai para a cadeia, aprende coisa para caramba com os coleguinhas de cela, no final das contas, sai de lá criminoso formado. Infelizmente, muitas das vezes, é isso que acontece mesmo nesses presídios. Então, é isso daí. Acho um absurdo ter TV de 4K e óculos de realidade virtual no presídio? Acho. Mas qual que é a alternativa? Manter os prisioneiros tudo sem nada lá, sem nenhuma possibilidade de reeducação, de entrar novamente na sociedade? Vai sair mais caro para a gente no final das contas, que esse cara vai sair de lá, vai cometer outro crime, vai voltar para lá de novo, vai ficar mais caro para todo mundo. Então, sinceramente, o melhor é a sociedade de leis privadas. Cada um decide. Você gosta de cadeia? Você acha que tem que punir as pessoas com cadeia? Você aceita um governo que tenha apenas de cadeia para quem descumprir alguma coisa. Vai pagar mais caro de imposto. Se você acha que isso compensa, beleza, né? Eu não ia pagar, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.